Estamos de volta. O Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta tem se dedicado ao atendimento humanizado aos idosos. O HDS Antiga Colônia Santa Marta conta com três profissionais de geriatria. Na unidade de saúde, os pacientes têm também consultas e outras especialidades. Mais informações sobre esse serviço do HDS com a reportagem de Danise Parreira e Renato Gonçalves. A dona de casa de Vina Aparecida da Silva está fazendo sessões de fisioterapia no Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária para curar uma lesão no ombro. E além de passar pelas sessões de reabilitação, ela também é paciente do serviço de geriatria do HDS. Com 61 anos, a dona de casa fez a primeira consulta com a geriatra há poucos meses. Fiz o check-up e ainda estou fazendo, senti mais segurança. A gente tem que ter mais um apoio. Diferente de outras especialidades médicas, a geriatria não trata de uma parte específica do corpo, mas sim de uma condição natural, o envelhecimento. A diretora técnica do HDS, Lívia Evangelista Aguilar, que é geriatra, explica que o objetivo é tratar doenças pré-existentes e prevenir o aparecimento de outras. A gente trabalha muito, não só com tratamento de doenças, mas com prevenção daquelas que são evitáveis ou daquelas que não são evitáveis, mas que a gente consegue controlar quando diagnosticado mais precocemente. Então, o geriatra tem muito essa função também, de rastrear algumas doenças, de agir na prevenção de muitas doenças. Atualmente, o serviço de geriatria do HDS conta com três médicos especialistas que fazem até 12 consultas por dia. Todo o atendimento é realizado pelo SUS e, se for necessário, o paciente já é encaminhado para tratamento com médicos e profissionais de outras especialidades, como fisioterapia, cardiologia, psicologia e ortopedia. As consultas no HDS são agendadas pelo serviço de regulação da Secretaria Estadual de Saúde. O paciente precisa primeiro passar por uma unidade de atenção básica. O paciente é regulado via secretaria para poder chegar aqui no atendimento com a geriatria. E atualmente, hoje, nós temos quatro geriatras no nosso corpo clínico, sendo que um geriatra fica responsável pela residência assistencial, porque, além do serviço de geriatria ambulatorial, a gente tem os moradores, né? Nosso aqui, que são atualmente 14. A grande maioria idosa, então a gente tem uma média de idade de 78 anos desses pacientes, que são conduzidos, são assistidos por uma médica geriatra também.